O Teixeirinha, filho, teve o apoio do pai no início da carreira? Meu pai, assim, foi uma pessoa que sempre me apoiou em todos os sentidos, não na parte musical, porque eu acho que ele não queria que os filhos dele fossem artistas, porque ele tinha conseguido alcançar um mérito muito grande dentro da arte. Ele se tornou um artista imbatível, ele era muito grande e muito forte, então ele achava que para nós sermos parecidos com ele ia ser uma dificuldade muito grande nossa, mas isso é uma coisa que não adianta o querer do pai da gente, por mais amor que tenha, não pode privar os filhos de fazer aquilo que ama. Por isso que eu dei todo o apoio, quando eu vi que o meu filho, que ele tinha bala na agulha, então eu comecei a apoiá-lo, comecei a fazer com que ele aprendesse mais, que ele se aprofundasse, e ele está cada vez mais, cada vez mais entendendo do ramo e dentro da arte. Então existem muitas coisas que tem que ser muitos, como é que eu vou dizer, muitos procedimentos que nós temos que ter em todas as ações da nossa vida, não só em cima de um palco, mas fora do palco também, no nosso dia a dia, então a gente tem que ter um cuidado imenso em todos os sentidos do nosso trabalho. Quais são os planos para o futuro do Teixeirinha Filho? Olha, eu quero continuar gravando, continuar compondo, eu tenho músicas novas que eu quero mostrar ainda, tenho diversas músicas que estão lá na gaveta ainda, que eu preciso mostrar, eu já tenho duas que eu estou mostrando agora no show, e eu preciso mostrar mais esse trabalho, eu preciso realizar esse sonho que eu tenho dentro de mim, que é mostrar que eu também tenho a minha parte musical, que eu tenho o meu talento também, isso eu preciso mostrar mesmo, então é uma coisa que agora está chegando o momento disso que eu estou conseguindo fazer, antes era muito cobrado, então agora eu vejo que as coisas do meu pai tomaram uma estabilidade, então agora está o momento de mostrar as novidades. Teixeirinha, nós agradecemos, Sombrio agradece e deseja sucesso na carreira. Olha, eu agradeço muito a essa querida cidade Sombrio, ao carinho de todos vocês, daqui um pouquinho a gente vai subir no palco lá para cantar, e quero dar o melhor de mim, o melhor do meu filho também vai fazer o mesmo, a nossa banda que está aqui junto com a gente, então a gente tem um ideal que é cada vez, cada show, sempre aprimorarmos o nosso trabalho e a nossa performance. Valeu, um abraço, obrigado. Neto, a mesma pergunta, os planos para o futuro de Teixeirinha Neto? Eu estou começando a compor também, mas eu pretendo agora lançar junto com o meu pai esse novo trabalho dele também, que é um trabalho muito bonito, e mostrar também, mostrar a cara também do Teixeirinha filho e do Teixeirinha Neto, e sempre homenagear o nosso grande patriarca, que é o grande Teixeirinha, sem nunca esquecer dele. Neto, o Sombrio agradece, agradecemos e desejamos sucesso mais do que nunca na carreira. Muito obrigado, logo mais estaremos em cima do palco, cantando para essa gente querida de Sombrio, e agradecendo desde já o carinho de vocês. Valeu, obrigado.